E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, para quem não me conhece e bem-vindo ao canal Eureka! Estamos aqui fazendo hoje um novo unboxing, tá? Antes de mais nada, já deixa seu curtir, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, tá? Se inscreve também no meu canal de fotografia, esse vídeo também vai ser postado lá, Então se você está vendo pelo meu canal de fotografia, que é Estúdio Eclique, seja bem-vindo, tá? Dá uma força para mim, é um canal que eu estou começando agora, já faz quase 10 anos aí que eu fotografo, tá? E decidi montar um canal aí também sobre fotografia, então se você gosta desse assunto, tem até um tripé muito bacana da KF, que inclusive é o tripé que eu estou usando aqui para fazer essa gravação, Se você quer conhecer esse tripé muito legal, faz 90 graus e tudo mais, clica aqui no card E agora vamos logo para o unboxing, né? Esse unboxing vai ser de um notebook da Acer, é o AN51543R4C3 Esse é o modelo que a gente vai fazer o teste agora Ele vem com um processador AMD Ryzen, não sei se é assim que se fala, da linha 3000, é o 3750H, tá? Ele é um quad-core, frequência de 2.3 GB a 4 GB, 4.0 Eu vou deixar todas as descrições, todos os itens desse computador na descrição para não ficar muito repetitivo, tá? Não ficar tomando muito tempo de vocês Desculpa meu fundo infinito, tomou um certo acidente ultimamente, tá? Então vamos lá, esse é o unboxing, né? Ele está aqui lacrado, ó Acabou de chegar para mim Então vamos lá fazer o unboxing Está tudo meio improvisado aqui Eu vou deixar aí embaixo o link, né? De compra aí desse equipamento Vou tentar deixar mais de uma opção de compra para vocês E vamos lá Fiz aqui já o corte Vamos fazer aqui A abertura do equipamento Opa, tem que tirar aqui Ah é, agora sim Vamos lá Está bem apertado aqui Deixa eu tentar me Abrir um pouquinho de espaço aqui Para conseguir manusear Equipamento bem grande Então vamos lá É um unboxing em primeiras impressões, tá? O que que a gente tem aqui? A gente tem aqui um CDzinho Deixa eu abrir aqui para a gente ver o que que é É um CDzinho de recuperação Da Acer Deixar aqui do lado Nós temos aqui o manual Manual de instruções Esse computador ele não vem com Windows Tá? Ele vem com Linux Então Isso é bom Tá? Pelo menos ao meu ver É bom Ele tem Reduz aí um pouco O valor dele E vamos lá O que que a gente tem nessa caixinha aqui Nós temos A fonte Tá? Uma fonte Relativamente grande Também Mais ou menos pesada Não é nada muito grande Nem muito pesada Legal Tem um tamanho bom Tem alguns computadores Com umas fontes bem pesadonas Bem grandes E aqui A criança Vamos ver o que mais tem aqui na caixa Nós temos Não sei o que é isso aqui Parece um outro manual Depois eu vou dar uma olhada com mais detalhe Posso falar depois Eu vou fazer o review completo desse notebook Se for alguma coisa interessante Depois no review eu vou falar para vocês Tá? Então aqui na caixa Não temos mais nada Esse computador É um notebook Gamer Tá? Vamos tirar fora Ele vem aqui embaladinho Até depois É um bom material Depois pode até tentar usar ele para Transporte Tá? E vamos lá É um computador Bonito Tá? Ele é todo de plástico Vem esse aqui Esse adesivinho aqui em cima Vem esse detalhe aqui Ó Em vermelho Escrito nitro Aqui em cima Não é Deixa eu colocar mais para cá Deixa eu mudar um pouco o ângulo Vamos lá Não é um Parece um material de ótima qualidade Ele é de plástico Tá? Nós temos aqui deste lado Uma porta USB Normal Tá? Aqui nós temos fone de ouvido Entrada da fonte Entrada de ar Na parte de baixo Nós temos Essa entrada de ar aqui também Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês Ó Uma entrada de ar aqui também Nós temos aqui a saída de alto-falantes Tá? Do outro lado Estão conseguindo ver Estão Então vamos lá Do outro lado Nós temos Porta RJ45 Que é o cabo de rede HDMI Aqui é aquele Buraquinho para colocar o cadeado Que eu esqueci o nome agora Uma entrada tipo C E duas portas 3.1 Vamos abrir agora Legal Computador bonito Tem um feltrinho aqui Ó Dei dar uma protegida Deixou Diminuir um pouco a tela Vamos lá Não é um computador Que você põe a mão E marca E parece ser bem Bem bacana Bem resistente Gostei do acabamento Ele tem uma tela A tela dele é IPS Tá? Depois no review Isso eu mostro para vocês também Mostro algumas imagens Esse computador Ele já vem Com 8 GB De memória RAM Tá? Porém esse processador Depois eu vou falar No review Ele tem uma memória Uma placa de vídeo interna Que acaba consumindo 2 GB Da memória RAM dele Então É recomendado sempre Colocar mais um cartão De memória Tá? Um cartão de memória RAM Aí de pelo menos Mais 8 GB É bem legal Tá? E Ele já vem com uma GeForce GTX 1650 Tá? Ela tem 4 GB de VRAM E a resolução dele Dessa tela É de 1280 x 720 Temos aqui Temos aqui Uma webcam Também A tela é Full HD Como eu já falei A memória dele A memória RAM dele Pode ser expansível Até 32 GB Tá? Ele tem dois slots Aqui dentro No caso desse No caso desse Ele já vem com um HD De 1 TB E mais um SSD E mais um SSD Tipo M2 De 128 GB Tá? Então É já uma memória Bem interessante Que já vai atender Grande parte Dos afazeres Nossos aí Tá? Esse review É bem rapidinho Bem curto Tá? É mais pra vocês Conhecerem um pouco O equipamento Ver o que que vem dentro O que que acompanha Como que ele é embalado Né? Um pouquinho das primeiras impressões Aqui tem uma Uma textura Deixa eu ver se consigo mostrar Pra vocês Ó Tá? Uma texturinha bem legal É um computador Que eu gostei bastante Viu? Confesso pra vocês Que eu gostei bastante Tem uma entrada Saída de ar Melhor Aqui na parte de trás Deixa eu virar aqui Pra luz Tá? Aqui na parte de trás Nós temos uma Saídona de ar Aqui Pra alguns Incomoda Outra saída Aqui embaixo Né? Como eu já mostrei Pra alguns incomoda Outros nem tanto É É recomendado Sempre deixar um pouquinho Mais alto da mesa De repente um suporte Nem precisa muito Daquele cooler não Mas pelo menos Uma coisa mais É Que fique mais Arejado Tá bom? Então é isso Se vocês não são Inscritos no canal Se inscrevam Tá? Nós temos vídeos aí Direto Vamos ter aí Review dele Então pra você não perder O review Completo desse notebook Vou tentar fazer Alguns testes Tá bom? E é isso Gente Se vocês gostaram Deixa seu curtir Se inscreva no canal Neste E no meu canal De fotografia Tá? Esse notebook Inclusive Vai ser usado Pra digitar meus vídeos Pra tratar fotos Então Vai ser Esse tipo de teste Principalmente Que eu vou fazer No próximo Vídeo do review Tá bom? Muito obrigado Até a próxima Valeu E tchau Tchau